Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje vou fazer mais uma receitinha, uma sugestão, é um refogado para o almoço, para a janta, vamos fazer o refogado de repolho com cenoura, delicioso, muito fácil de fazer e com certeza você já tem tudo em casa, né? Olha, aqui eu já tenho o meu repolho que eu cortei, nem muito fino, nem muito grosso, ó, tá vendo? Assim, o repolho, aí também já tem a minha cenoura raladinha, que eu ralei no ralo grosso, e aqui na minha panela eu vou estar colocando azeite, umas duas colheres de sopa de azeite, Pronto, vamos ligar o nosso fogo e vamos deixar dar uma esquentadinha para a gente colocar os outros ingredientes. O nosso azeite já esquentou, você pode usar a gordura que você quiser, vou colocar aqui dois dentes de alho amassadinho, Vamos deixar dar uma fritadinha, vou até aumentar o fundo. Vamos colocar também uma cebola média picadinha, Deixar dar uma leve empolgadinha nela também, Só pegar, soltar aquele sabor da cebola. Agora vamos acrescentar aqui o nosso repolho. Um repolho pequeno, tá gente? O repolho rende muito, só que depois ele murcha né? Ele é bastante volumoso. A receita pede um repolho pequeno, eu tinha um repolho grande e dividi no meio, equivale a um repolho pequeno. Agora já vou acrescentar também a cenoura. Um repolho pequeno. Um repolho picadinho. Um pouco de cominho. Tempero baiano aliás. Páprica doce. E sal. Sal não pode ser muito gente, porque o repolho ele murcha muito. O seu refogado não ficar salgado, tá bom? Então vou misturar tudo isso aqui. Muito simples de fazer gente, esse refogado. E é delicioso. E é delicioso. Saudável também né? Porque é uma receitinha low carb. Para você que está fazendo dieta. E quer diminuir a quantidade de carboidrato. Essa aqui é uma boa sugestão. Deixa eu dar uma refogadinha. Vou colocar aqui também um pouquinho de coentro. Se você não gostar de coentro, pode colocar salsinha, cebolinha. Vamos misturar. Já está um cheirinho aqui delicioso gente. Com poucos minutos você faz esse refogado para o almoço, para a janta. Muito simples de fazer. E está pronto gente, o nosso refogado. Olha que delícia. Vapt vupti. Ó. Delícia de refogado. O nosso almoço gente. É tudo de bom. Vamos desligar o fogo. Oi gente. Olha aqui o nosso repolho. O nosso refogadinho. Que coisa mais linda. Gente olha, estou terminando esse vídeo por aqui. Porque meu celular está descarregando. Agradeço a você que ficou até o final. Viu? Curta. Compartilhe nas suas redes sociais. Essa receitinha maravilhosa. Fácil de fazer. E muito nutritiva. Tá bom meus amores? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.